Localizada às margens da GO 080, a Churrascaria do Chico é o lugar ideal em Nerópolis para se saborear uma deliciosa refeição em um ambiente arejado e aconchegante. Além da tradicional comida caseira com grande variedade de pratos regionais, quentes e frios, o rodízio de churrasco é outro atrativo. À noite são servidos pratos comerciais e à la carte. Por ser uma empresa familiar, uma das marcas da churrascaria do Chico é o atendimento personalizado. A gente já morava em Nerópolis, tinha uma panificadora no centro. Aí meu pai comprou esses lotes aqui. Mas quando ele comprou esses lotes aqui não tinha nada aqui. Nessa região não tinha nada aqui. Aí ele comprou esses lotes e começou como um bar, por exemplo, abrir à noite para chope, essas coisas. Aí foi diminuindo o movimento e ele falou, vamos montar uma churrascaria. Aí ele montou as churrascaria e graças a Deus está dando certo. Temos rodízio, temos vários tipos de carne, um almoço bom, várias variedades de salada. 24 variedades. 20 quentes e frios, 12 caras. Tem pratos alacarque também. Os clientes são bem tratados, são todos organizados. Os garçons preza a servir bem, entendeu?